Nós vamos até Paranaíba, porque o município encerra 2022 com a arrecadação acima do previsto. Alex Santos. A Prefeitura de Paranaíba arrecadou em 2022 o total de R$ 251,9 milhões, valor acima do previsto pela LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que era de R$ 247,5 milhões, conforme dados do Portal da Transparência, em 30 de dezembro. O valor é quase R$ 5 milhões acima do previsto. Para 2023, o orçamento previsto é de R$ 212,5 milhões para o exercício financeiro. Nesse valor, R$ 9 milhões são destinados para a Câmara Municipal. A maior fatia será destinada para as Secretarias de Saúde e Infraestrutura, com R$ 69,76 milhões, respectivamente. Segundo o documento, o Executivo ainda está permitido abrir créditos suplementares até o limite de 15% da despesa total fixada. Sous-titrage Société Radio-Canada